Você já se deparou com o relógio marcando 15 horas e 15 minutos? A aparição de horas iguais é um fenômeno intrigante e cheio de significados ocultos. Neste vídeo, vamos explorar o mistério por trás das horas iguais 15 horas e 15 minutos e descobrir o que essa sequência numérica pode revelar. O número 15 é conhecido por carregar energias de mudança e transformação. Ele sugere que estamos no meio de uma jornada, prontos para fazer escolhas importantes que afetarão nosso futuro. Quando essa sequência se repete duas vezes, em 15 horas e 15 minutos, a mensagem ganha ainda mais força. As horas iguais 15 horas e 15 minutos podem ser um lembrete para ficarmos atentos às oportunidades que surgem em nossa vida. É um convite para nos libertarmos do passado e abraçarmos as mudanças com coragem. Essa sequência numérica também nos lembra que o momento presente é crucial para construir o amanhã que desejamos. Além disso, o número 15 também está relacionado à expressão pessoal e à criatividade. Ver as horas iguais 15 horas e 15 minutos pode ser um incentivo para explorarmos nossos talentos criativos e nos expressarmos de maneira autêntica. Ao se deparar com 15 horas e 15 minutos no relógio, reserve o momento para refletir sobre as áreas de sua vida que estão passando por transformações. Pergunte a si mesmo, quais escolhas eu posso fazer agora para criar um futuro mais alinhado com meus objetivos. As horas iguais 15 horas e 15 minutos são um lembrete poderoso de que cada momento é uma oportunidade para crescer, evoluir e criar a realidade que desejamos. Fique atento a essa sequência numérica e permita que ela te guie em direção à sua melhor versão. Lembre-se de que as interpretações numerológicas podem variar de pessoa para pessoa. Use essa mensagem como um guia para reflexão e inspiração.